Uma câmera de segurança da rua registrou o momento em que o carro para na frente da casa. Do veículo descem algumas pessoas e não demora muito para uma delas jogar a primeira bomba. Ela cai na calçada. Na sequência, outra pessoa joga a segunda bomba que também cai na calçada. Uma terceira bomba é jogada. O grupo então volta para o carro e vai embora. Por esta outra câmera dá para ver o rosto de um dos indivíduos. Ele nem se preocupa se vai ser identificado. Rindo, conversa com os outros, acende a bomba, joga por cima do muro da casa e sai correndo. Em questão de segundos, uma nuvem de fumaça começa a se formar. Repare nesta outra câmera de segurança. Ela mostra um rapaz passando pela rua no momento em que tudo aconteceu. Ele percebe o ato de vandalismo e até faz um gesto questionando a ação. O ataque aconteceu nesta rua que fica no Jardim Lagiado. Os vândalos pararam o carro bem aqui, neste ponto onde nós estamos. Isso porque o alvo deles era esta casa. Eles conseguiram jogar as bombas por esta grade que fica em cima do muro. Enquanto isso, do lado de dentro, o dono da casa comemorava o Natal com a família dele. Ele conta que duas bombas caíram bem aqui, nesse espaço que é a garagem da casa onde todo mundo estava reunido. Na hora, além do barulho, é claro, uma nuvem de fumaça tomou conta do espaço. Foi um susto tremendo, né? Tinha crianças, três crianças de menor e fora os adultos. E mesa de vida, a gente ficou com medo de machucar alguém, né? Indignado, ele e alguns parentes até tentaram ir atrás do carro que aparece nas imagens. Mas não conseguiram encontrar os indivíduos. A família sempre morou na região e conhece praticamente todo mundo que mora por aqui. Por isso, até hoje, o dono da casa tenta entender o motivo dessa violência, numa noite tão especial. A gente aqui mora aqui desde quando nasceu, bem dizer. Não tem rixa, não tem nada com ninguém. O pessoal vir fazer isso aqui é, sabe, muita revolta. O medo e a insegurança acabaram com o Natal da família, que ainda teme ser atacada mais uma vez. O ano novo também, que a gente pretendia fazer algo aqui, já não vai fazer mais, com medo de acontecer de novo, né?